29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Bora galerinha, se jogando aqui, eu e o Síndrome na dianteira e aquele bicho ali no para-brisa, de boinha, aí eu te disse. Olha ele aí, ó. Ele tá grilado por quê? Tem que desligar os trens do carro, tudo, meu, vai pambá. Olha aí. Auuu. Olha lá ele, a baratinha dele. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada, entramos na Regis, saímos da bateria antes, entramos na Regis, e lá em vai nós aqui. Embaixo do túnel. O trem batendo nessa borda aqui que eu vou te contar um negócio, isso tá daiada ruim. Lambiou minha patinete tudo. Oh, meu Deus. Mas nós aqui, seis e quarenta e oito da manhã, meu. Tamino de boinha. Como é que é? Pegou suspensão baixa, hein? Fregou o desílio torto? Fregou o desílio torto, olha lá, mano. Mas eu tô todo envernado, meu. Olha lá. Tava fazendo a mecânica ali, já tá pronto. Cadê a tatuagem? Hã? Olha lá? Olha! Oi, creta, tá lava na mão, não? Não, tava mexendo o sensor. Aí, ó. Tu é dom. Oi, ó. E aí, Tiago Norgz? Olha o Tiago Norgz aí. Como é que é seu nome, Tiago Norgz? Olha aí. Quer mexer na tapeçaria? Bora! 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 E aí, vai começar a desmanchar? Bora lá fazer o quê? E aí, o que você tá vendo? O que vai fazer? Meu, tá pronta ali, ó. É que não tá sabendo não, mas tá fazendo a surpresa pra você aí, né? Vai acabar de forrar seu carro. É mesmo? É mesmo. Foi combinado. Por isso não tinha que amanhecer aqui. Então, ajei. Ó, botar o carro lá. Lá, não é, ó? É lá, Zé? De lá do caminhão? De lá do caminhão? Se joga. Bora! As paredes. Vamos finalizar... É, as paredes aí. É? É, as paredes aí. Realiza as fordinhas. Não é qualquer banho que cabe esse rocambolezinho, não, Zé? Bota a fordinha lá pra não acabar de forrar a bichinha, só. Pode passar o carro aqui pra passar o tempo pra cá. Hã? Pode passar o carro pra cá. Pode passar o carro pra cá. Pode passar o carro pra cá. Agora eu sei porque o povo falava que era gabinho de predagem. Hã? Papel pra tudo quanto é lá. Tu é doido. E ele não sabia não, galera. Ele não encostou aqui no Sessórios do 68. Até pra sair do nosso amigo de David. Ó. Chovendo. Alô, Juninho Granado. Vamos dar o grau aí, ó. Ó. Raposinha. Ah, o raposinha era unidade... 0,30 e poucos GFM. Era 118, ele tatuou. Fez tatuagem igual eu aqui. Depois de 0,30 e poucos aí ele teve que sair. E agora tem a tatuagem GFM. Ah, rapaziada. Já estamos aqui no nosso amigo David. Os acessórios 68. Tapeçaria 68. Na Regis. Estão forrando o carro aí, ó. O dia que eu comprei o carro do Andrezinho. Falei pra vocês que o carro era 0. Mas vocês veem, galera. O carro tem nem poeira direito. Olha que bacana. Começando a Fordinha 0. Passamos dois dias pra lá. Aí o... Tacofo tava aqui. Aí já que vai forrar todinho. Vai colocar o... O rádio ali agora. E o Tacofo aqui, ó. Vai ficar só o filé. Tamo colocando barra limpa lá atrás. O cara tá instalando a barra limpa aí. E ali atrás, ali, ó. Colocando a barra limpa lá em cima. É, ó. É, ó. Vai dar muito doido. Aí, ó. Vai ter que andar, passar no São Paulo aí. Tá muito massa. Jogando. Toda hora passa uns carrão topa aqui. E a patineta ali no Mocó, ó. No Mocó lá, ó. Olha que legal. Se jogar. Olha, rapaziada. Tamo aqui, ó. Acessórios 68. O David da Tepestaria. Estrobozinho ali hoje, ó. A garotada lá, ó. Ó, Chuck Norris. Nosso eletricista aí, ó. Fazendo o bagulho. Hã? Acontecer. Como é que é o seu nome, Chuck Norris? É o Joey. É o Joey. Olha o Joey. Olha lá pra vocês verem. O Joey. Onde que tá ficando o fio? O costelete é mais fácil, né, Zé? É. É bem mais fácil, né? É, galera. A surpresa que eu fiz com o Gustavinho hoje aí, ó. Sem eu saber. Acabamos de forrar o caminhão dele. Já era forrado o chão. Nós fizemos esse banco, né? A cama também já era, né? Forramos todo o resto dele aí, ó. Fizemos aqui também. Fazendo uma leirinha pra colocar o rádio, o trem. O Joey fez as ligações loucas pra nós, hein? Joey, bota aí pra funcionar. Pra mim mostrar pra pessoal aqui. Aí, galera. Tá igual a Scania agora, aí. Hã? Escanheiro, eu te disse. Só o filé, meu velho. Aí, ó. Tô valor. Isso aí, meu trote. Também em luta aí do nosso irmãozinho. Faleceu essa semana aí. Aí, ó. Bozina, ó. Gosto de bozina. Galera, eu vou falar um negócio chato pra vocês aqui. Acontecendo. Nós tá aí sentindo os Curitiba. E... Então, até que... Depois de São Paulo, né? Não sei. E teve um BOzinho na família do Gustavo, em particular. Eu não vou... Respeito a ele, eu não vou falar o que aconteceu. Só que... Queria pedir desculpa a todo mundo. Eu como... Um grande amigo dele e pais. Como um pai pra ele. Eu vou respeitar. E eu mais ele. Viemos até aqui e vamos voltar pra trás, galera. Então... Depois vocês vão saber de tudo o que tá acontecendo aí. Então, a gente veio até aqui. Caiu um achou, né? A gente veio até aqui. E vamos voltar pra trás. Olha a tomada aí, ó. Olha os caras aí, ó. Fala que não parece Cacá, galera. Fala aí seu nome aí, Tchac Knorrson. Danilo. Danilo? Primo do Cacá. Primo do Cacá. E aí, o seu? Cauã. Tirou umas fotos doida aí com essa máquina dela aí, ó. A mocinha ali também, ó. Como é que é seu nome? Gabriela. Gabriela? Gabrieli? Aham. Aí sim, a Gabriela. Gabriela é vergonhosa, hein? Olha o Tchac Knorrson. Gabrielzinho? Gabriel. Gabrielzinho é MC. E o Tchac Knorrson? É o Cleiton. Cleiton? É isso aí, ó. Ele tá um cara mais sério, né? Vai na minha, cara. Então, valor. Vai lá pra vocês verem a fordinha por dentro lá. O homem botou pra expocar mesmo. Galera, hein. Agradecer aí o David aí da Passaria 68. Nem vaga ele não tinha. E eu falei com ele que é o que a gente decidiu de última hora aí. Pegou horário aí. Abraçou a gente. Chamou a gente pra ir. Eu vou ver vários patrocinadores. Vou falar pra vocês depois direitinho de um vídeo explicando tudo. Vou falar o nome dos patrocinadores. Vou devolver o dinheiro de todo mundo que patrocinou. É... Que é o grupo. Mas a gente vai voltar pra trás. Porque... Aconteceu alguma coisa aí e não dá pra seguir viagem. Mas é isso aí. Peço desculpa a todo mundo aí que tava esperando. Às vezes vai até sair. Comprou o ingresso. Por causa da patinete. Mas... Vai faltar oportunidade não. Festa a gente vai ter ainda mil pra... Pra ir junto. E nem tudo na vida a gente tem. Mil. Besos. Igual uma festa. Falou, turma? Depois eu mostro pra vocês ali finalizando. Ô, rapaziadinha. É o seguinte. Hoje aí dá pra finalizar esse vídeo aí. Pessoal, como sabe aí a gente tava indo no evento. Lá em Mandirituba. Nosso amigo pergurado aí não convidou nós. E o Basso Frutas. E... A gente faz pro amor, né? Coloca patinete aí que é cheio de risco. Pra tá colocando rodovia. Pegou orado. Pagou aí um. Ajudou nas despesas. Com mais muita gente também. Sabe em Portela e vários outros. Até falei lá no Instagram. Ajudou as despesas pra tá indo no evento. Mas... Aí... Infelizmente aconteceu esse negócio com a mãe do Gustavinho. Negócio muito grave. Grave, mas grave mesmo. Depois acho que mais pra frente a gente vai contar pra vocês aí. Tudo que aconteceu. E... Muitas das pessoas mandou eu tá voltando. Ela tá seguindo viagem. Que trazia ele. Trazia no caminhão. Mandaram eu colocar ele no avião pra voltar. E deixar ele sozinho. Mas assim. Eu acho que se fosse ao contrário. Eu não faria isso nunca. Festa a gente vai ter... Mil festas pra aí. Decorrer da vida. E mãe a gente tem só uma, né? E como eu mesmo falo pra vocês aí direto. Que não tem como... Um pai. Pessoal até pergunta se eu sou pai dele. Não. A gente é só amigo mesmo. Muitos anos que ele tá comigo aí. E ele não me abandona pra nada. E não ia ser dessa vez que eu ia abandonar ele. Vontade de ir na festa tava. Muita gente não entendeu. Não, mas eu fui na festa só pra te conhecer. Sair não sei da onde. Realmente agora a gente também tava indo. Gastei maior grana aí pra tá indo até onde que a gente foi. E tivemos pra voltar pra trás. Que imprevistos acontecem. Então peço paciência a todo mundo aí. É... A gente vai explicar depois. Mas coloca o nome da mãe do Gustavo em orações. De todo mundo aí. Keyla. O nome dela galera. Que ela tá precisando muito. Falou? Também sem palavras ainda, mas... Depois já vai esclarecer direitinho pro pessoal. Mas é isso aí. Hashtag Keyla. Forças Gustavim. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.